Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais um joguinho que eu fiz para vocês no dia 1 de dezembro, eu fiz um jogo de campo, mas é um campo reduzido. Eu acho que tinham 8 jogadores na linha, algo do tipo, um campo bem menorzinho assim do que as medidas convencionais. Foram vários jogos, né, a cada dois gols trocava o time e foi bem legal, eu trouxe vídeo para vocês. Eu joguei aqui com a minha Titan, eu prefiro esperar mais alguns jogos para poder fazer o review pós-jogo com vocês, tá bom? Foi só o primeiro jogo com ela, mas antes do vídeo eu queria pedir para você já deixar aquela curtida, já curte o vídeo e se você não é inscrito se inscreve no canal. Beleza galera, vai ser rapidinho, vamos lá então, roda o vídeo, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.